Galera, bem-vindo aí ao meu canal Aí, passeios, viagens, é com a gente mesmo Explorar natureza, aventura Vamos conhecer aí a cachoeira de Três Quedas em Itaiaém E aí, galera, já vai ficar a dica aqui pra vocês É 12 quilômetros de estrada de terra E andando a 10 por hora, isso aí 10, 20 por hora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aí, ó A situação Daqui a pouco a gente retorna e mostra pra vocês a beleza Que é essa cachoeira Três Quedas em Itaiaém Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui, ó Aqui é a entrada da cachoeira Três Quedas A gente viu uma placa lá atrás que estava interditada Ficamos preocupados, mas a gente foi informado que é uma árvore que caiu Mas estamos tendo acesso aí a cachoeira Olha aqui, ó É bem dificultoso pra chegar aqui Mas quando chega, ó Tem uma estrutura legal Que dá acesso Antigamente o pessoal passava por dentro do rio aí Mas agora, ó Depois de construída essa estrutura Tá legal pra passar, viu Olha Show de bola, hein Aí, pessoal Realmente, ó A gente viu Que estava interditado Por causa de uma queda de árvore Essa árvore aqui Olha a raiz da bicha pra fora, olha Eita Presa Olha Acabou caindo As árvores aqui Olha a raiz dessa pra fora Realmente Mas nós estamos aqui, ó Na fila Tentando Passar ali em cima Onde o pessoal está com dificuldade Pra atravessar Olha lá Ó Realmente Pra vir algum idoso aqui, ó É bem dificultoso passar ali, ó Mas vamos lá O que vale é a aventura Aí, pessoal A gente chegou aqui, ó Na cachoeira dos Três Quedas Realmente É difícil chegar aqui Por causa da estrada Se fosse uma rua asfaltada Rapidinho chegava Mas Sinceramente, pessoal A 10, 20 quilômetros por hora Em 12 quilômetros É muito cansativo Mas é compensador Ó Vou mostrar aqui, ó Olha 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 Show de bola Show de bola Realmente Show de bola Compensador Olha Muito bom mesmo Agora é claro Eu vou lá, né Vou lá pra ver se Se a água tá muito gelada Mas antes de entrar Deixa eu Ir na Segunda queda Aqui, ó Ainda bem que tem esses corrimão aqui, pessoal Ajuda bastante Encontraram até algumas pessoas de um pouco mais de idade aqui, pessoal Vem curtir mesmo Nossa, umu É ae, olha Trê como essa Só pra então Já viz Foi Toa Cara essa água aí, só que eu vou ter coragem, aí pessoal, olha, vale a pena, viu, quem quiser conhecer, fica aí a opção, a dica, ó. E aí pessoal, terminando aí nosso passeio na Cachoeira de Três Quebras aqui de Itaiaem, é compensador, viu, é cansativo chegar aqui com essa estrada cheia de buracos de pedra, mas vale a pena, vale a pena.